Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! As pessoas de Itapes gostam de fazer de tudo, só que a cidade em si é uma cidade que não tem o que fazer para o jovem. O jovem tem que sair daqui para poder trabalhar e aqui é uma cidade de aposentados e assim mesmo muitas coisas não vão para frente. Então a gente procura em outros lugares, sair daqui, que poderia ficar o dinheiro aqui e não fica, pelas coisas que não tem aqui em Itapes, que não procuram ter. Eu sou aposentado, vou usar o resto da minha aposentadoria, com saúde né? Alguma atividade que você gosta de fazer mais frequente? Ora, eu gostava de baile, mas agora que o negócio está de idade, meio ambiente eu não parei de ir a baile. Mas é bom, eu gerenci o corpo, a gente fica aposentado por uma certa idade, já estou com 76 anos nas costas, e agora eu fiquei vagabundo. O Itapes é meio da praia, da lagoa, o que está faltando é calçamento ali depois do fórum, terminar pelo menos aquele trecho ali né? Entre o fórum e a Pinvest ali né? Tem um bairro ali que é turista, pessoal que é veranista, veraneio ali né? A cidade em si no dia a dia é boa para se viver ou não? É tranquilo, graças a Deus aqui está muito bom. Principalmente o pessoal, a maioria é tudo aposentado, vem mais para descansar né? Sossegado, tranquilo, com família, criança, é muito bom. Tchau. Tchau. Tchau.